Pelo lado direito Pintou o cruzamento na área Vem o toque de cabeça Uma bola que já chegou nele Regando pelo meio Tinha oportunidade de fazer o passe com o João Gomes Ele tenta entrar dentro da área Tocou no canto Ótimo lançamento Mateuzinho ajeita no peito Penetra, cruzou, escorou Muniz jogou pra fora Aguarda a passagem Mateuzinho chegou Mete o cruzamento Passou pelo Pedro Muniz Golaço Manda pelo alto Acelera Mateuzinho pela direita Alcança a bola Meteu o cruzamento Testada, passa Raspando o gol Acelera pra jogada na direita Pro Mateuzinho Olhou pra área Fez o cruzamento no capricho Toque de cabeça Gol No chão, domina Ramon Só que não bateu legal na bola Dominou Tentando fazer o giro Bateu forte Só que a bola passou à direita Sentente, pôs de 1 a 0 Vamos ver No cruzamento Outro toque de cabeça Faz a tabela com o Richa Linha de fundo Passe no meio A bola tá viva Rodrigo Gol A decisão Olha o ataque Se mandando Ramon Cruzamento Bola perigosa O toque de cabeça Gol Vamos ver agora O Rodrigo Muniz Passou pela marcação Do Cipriano Lançamento na área Lázaro Consegue o domínio Trole 1, né Eu sou player 2 Aí não dá, né Olha o Curitiba Chegando mais uma vez Rápido Muniz Cruzamento Nas mãos do goleiro Que largou E ele foi pra cima São roubada de bola Do time do Jaciobá Vai tocando Olha o perigo Saiu o goleirão Luiz Antônio A bola com o Flamengo Bate e rebate Mas o cruzamento Subiu de cabeça O Everton Que tempo Olha o vacilo Do time do Jaciobá Já começa na pressão O time do Flamengo Rodrigo Muniz Faz o cruzamento E o Luiz Agora da Chape Pra parar o jogo Não teve cartão Pro João, não Tudo bem Que também tava Bem mais atrás Do que agora há pouco Quando foi contra o Flamengo Mas enfim Falta já cobrada Vira tudo aqui Com o Richard E que tenta Dar um passe A frente Até onde tá colocado O Rodrigo Muniz Aqui na frente Ele domina Tem espaço Bateu E com o peito Na bola Caindo ali O Pavan Uma bola Um tanto Olha aí Pra você acompanhar A perna direita E com o peito O Pavan Do São Paulo Amanhã tem rodada A dupla Da Série B Do Campeonato Brasileiro A partir de 7h15 da noite Você acompanha CRB e Havaí E na sequência Às nove e meia da noite A vez de Botafogo E Paraná De novo vem o Flamengo Bolão do Lázaro O Rodrigo Muniz Fez o bom drible E esperou a infiltração Ele não deu Ele podia ter dado Essa bola pro Wendel Que ficou ali na bronca Ele preferiu bater Bateu muito fraquinho Ficou pra mão do Raus Era pra ter aberto Voltando ali pro gol Quem vai despachar Essa bola nessa falta É o Matan A bola vai vir Pra subida aqui Do Muniz O Rodrigo Muniz Ele correu por trás Conseguiu chegar Mas aí tentou Surpreender o Raus Ali por cima Ela foi muito forte Mas conseguiu dominar Passou por trás Do lateral do Vasco Na tentativa De espalhar essa bola Só que o jogador Do Atlético Conseguiu chegar Antes dele Se essa bola vai o gol Complica hein Rodrigo Subiu cortando de cabeça A zaga do Atlético Sobrando pro Flamengo Tentou pro Muniz Ele é forte Tentou um chute De perna canhota Tentou um chute O Rodrigo Muniz Mas foi travado Na hora H Veja aí A bola saiu E aí A entrada do Natan Aí também né Mas acho que não No lugar do Alanzinho Prestando atenção No jogo O pessoal queria ele em campo Tira Luiz Henrique Lá na grande área Rodrigo Muniz Acelerou pra cima Do Guilherme Matos Boa passagem Do atacante do Flamengo Se cruzar O Flamengo Pode fazer o gol Com o Lázaro Preferiu bater direto Magrão Voou e fez a defesa Se rolasse Pro Lázaro Acho que a situação Ia ficar Exclusividade do Vasco Não Dirigentes do Flamengo Também xingam Botam pilha Corneta Olha o Leujabá Diego Alves Chegou antes Pra aliviar Pra evitar Uma goleada O tabu já era A escrita acabou Gabigol recebe Pra tentar diminuir Gabigol Pegou Lucão Conseguiu evitar E Miranda Atira Festeja Torcedor Vascaíno Miguel Antes dele O Pedro Caracos Se faz a defesa Sai jogando rapidinho Toque de cabeça Do Rodrigo Muniz Domina o Lázaro Dois pra cima dele O Lázaro vai protegendo Conseguiu um belo lançamento Pra subida do Tiaguinho Cruzamento por baixo Marcação do Cipriano Rodrigo Muniz Boa Bola pro Lázaro Trouxe pro meio Lázaro Fez a distribuição Bola lançada Na direção do Gabriel Barros Ele evita a saída Chega o Flamengo Gabriel Barros No levantamento Pra área Cipriano Faz o corte de cabeça Bola recuada Pro Tiago Caracos Fazendo falta O Iago Também Que tá lesionado Que tem uma história Bem bacana 19 anos Ele é filho Do sabe de quem Iranildo O Chuchu Que jogou Por Botafogo Flamengo Seleção Brasileira O Iago Também tá fazendo Muita falta No jogo hoje Boa bola Do Rodrigo Muniz Chega o Flamengo Gabriel Barros Pro Rodrigo Aí a bola escapou Gabriel Teixeira Voltando pra ajudar A marcação E ela vai sobrar Com o Tiago Esse balão Que não atinge Ninguém Geralmente sobra Pros zagueiros Da Chape Que conseguem Fazer a intervenção Ou então Pro próprio goleiro Pavão São dois zagueiros Altos Da Chapecoense Tanto o João Quanto o Francisco Tem muito boa estatura O que facilita Esse balão Mas olha o Flamengo Vindo agora Com o Gabriel Barros Pode ser um bom momento Ele vem com a perna esquerda Deu o passe Na direita Despace A zaga da Chape Depois da tentativa De cruzamento Adiantou Dividiu a equipe No Flamengo Ficou com ela Levantamento Vamos ver quem vem Boa bola pro Richard O Flamengo Tenta pela direita Cruzamento Do Richard Pra área Cabeçada Passa Na esquerda O Flamengo Escapuliu ali Do Giamota E assim retoma A equipe do Curitiba Que tenta sair Na velocidade Jogo corrido Até aqui Não teve falta A uma só Aquela lá no comecinho Lá na Na esquerda Do ataque do Santos Vamos ver A tentativa Da chegada Do Natanael Engatilhou Bateu Cruz Versus Santos CFC De Curitiba Futebol Clube Versus Santos No Premier Mensagem Aqui tem pergunta Já já Vou fazer Aqui pro Lédio Carmona Vamos ver a tentativa Ali pela direita A chegada é boa Do Coxa Preparou Iansace Vai pra dentro da área O Giovani Augusto Pra bater Cruzado Palma João Paulo Chute cruzado O Giovani Augusto Uma bola alta Dentro da área Sabino tirou Mais uma Por contusão O Mike Nesse momento Tá aquecendo Aqui na beira Do gramado O Felipe Melo Fez sinal de troca E apontou Pro Marcos Rocha Vamos ver Só vou trazer Uma informação rápida Aqui Depois desse ataque Deixa eu ver O Curitiba Chegando Acaba sendo travado Com falta A cobrança É mais atrás Ela não permitiu Ali a sequência Na batida rápida Do Pedro Agora sim O Diego Fez o toque Arrascaeta Botou dentro da área Na tentativa De domínio E aí ó O Rodrigo Muniz Foi pro chão Tava querendo a falta Arbitragem Diz que não foi nada O Rodrigo Tenta voltar ali Pra ajudar na marcação Ele acaba chegando Amanhã tem Fluminense Madureira 11 e 5 da manhã Podia valer Até a Taça Guarabara Se houvesse empate Aqui Mas o Flamengo Tem outros planos Volta 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 Vila Ficar com olhos Marejados De saudade 3 Pro Vasco 0 Pro Flamengo Que vitória maiúscula do Vasco O Flamengo ainda tenta com o Rodrigo Muniz Olha, deixar um cara do tamanho do Felipe Luiz desmorteado como deixou o Morato É pra ficar na história do clássico, Tita Não, a bola roubou aqui no meio campo A bola roubou aqui no meio campo, o Flamengo tava desguarnecido Tava no mano a mano Meteu essa... Cariocão por alguma operadora e tá aqui assistindo ao jogo Pode se cadastrar em cariocaplay.com.br Aí você vai poder assistir de qualquer lugar Celular, tablet, notebook Aí é com você Você decide Cariocaplay.com.br Vem o Botafogo com o Varley Boa Arraguinho no Flamengo, eu já já te confirmo quem sai, Dudu Tiaguinho que chegou a ser titular nas primeiras rodadas Do campeonato carioca e com a volta do Vitinho, do Pedro, do Michael Acabou perdendo esse espaço Lá vem o Varley O Arthur entende que há a falta Acelerada no meio, a jogada com o Noga Na direita ele tinha oportunidade ali com o Mateuzinho Ele prefere deixar essa bola curta Outra vez na frente, o toque era rápido no meio ali pro Rodrigo Muniz É obrigado a voltar agora o time do Flamengo pra fechar ali o meio Com o Zéu tenta o lançamento pro Rafael Carioca Tava bem colocado Tá sozinho aqui no ataque Caio entra na grande área Tenta o drible Diego com tranquilidade faz o desarme Felipe Luiz O São Paulo agradece o Fluminense que quer libertadores Vai conquistando três pontos importantíssimos Valoriza a posse de bola o Fluminense Martinelli Com o Calegari Vai terminar o jogo no Maracanã Calegari com a bola dominada Vai tentar cavar uma falta Foi desarmado O Flamengo sai jogando com o Pepe Puxado, agarrado No final do jogo Até pode o Palmeiras empatar Mas independentemente do que possa ser o resultado A qualidade de jogo da equipa do Flamengo hoje Esteve uns furos acima O Rodrigo Muniz com o Pedro Contra o Volta Redonda funcionou Não vai ser pra todo jogo Mas fica uma opção interessante Quando ele quiser Então consegui aproveitar No momento que o Marquinhos de Gabriel Baita passe Dele encontrou o Morato Fazendo mais uma vez Essa diagonal por dentro Assim como ele fez Pra servir o Cano No segundo gol Conseguiu fazer Faz uma baita de uma partida Contra o Flamengo Um adversário Que não vencia desde 2016 Mas precisa manter Esse nível de concentração Nos minutos finais Porque o jogo tá bonito Pro Vasco até agora E o Vasco ter o jogo no Maracanã Inesquecível E o Vasco tem a posse de bola Vai tentando trabalhar o Carlinhos Na primeira dele no jogo Aperta o Rodrigo Muniz Bola tocada lá atrás Domínio Bom jogo Eu acho que essas As modificações Dividiram o time Porque ficou um ataque isolado Com Bruno Henrique Rodrigo Muniz Sem muita opção De jogar Obrigada Voltar Tudo de novo Aqui na zaga Com o Maurício Carrega pelo meio Tem pra escutar O banco Dizendo Vamos Muniz Vamos Muniz Ali pro Rodrigo O seu ataque O Flamengo Ainda restando Sete minutos Mais os acréscimos Aqui nesse Final de jogo No Raulino de Oliveira Todos mais os acréscimos Jonathan volta Essa bola No meio de campo Ali com o Matheus Aí Marcelo Matos Toca a bola O Madureira Na próxima rodada O Madureira Que empatou hoje Com o Botafogo Olha como essa saída de bola Complicada aqui Do Bruno Fandinho Ele já tem Na sequência De cabeça o Bruno Viano João Gomes tentou chegar nela Mas não conseguiu Conseguiu Sobra do Fernando Bob E aí E aí E aí E aí O que é isso?